Gente, na outra casa teve uma treta agora da Chocobon real, da Chocobon e da Desbocuda. Já ia tomar banho e eu vou lá pra saber o que ia acontecer. A Chocobon teve uma treta feia aqui embaixo com a debochada. A Desbocuda foi festa e filhada, a debochada. A Chocobon se estressou com a Desbocuda. Desbocuda veio pro meu lado. O que? Gritou com a debochada. E aí me leva a porra da minha cama aqui. Amigo, vai lá. A Desbocuda correu pra cá pra não ser sujada de gaminho, moiou. Aqui de prova, rapaziada. De prova que não é a gente faz imundícipes. Alguém pra cá jogar pôde. Aí hoje a gente vai ter que dormir com alguém. Se quer ter uma tomada, né? Deve dormir comigo. O que aconteceu? Você estava na outra casa? O que foi? Estou falando uma simples verdade nessa cara dessa velha desgraçada de maracujada e gaveta velho. Que hoje, hoje essa novela sem sentido, você vai me pagar, viu? Você tá ouvindo, né? Então, menino. Uma ameaça, né? Uma ameaça. O que foi que aconteceu na outra casa com a Chocoban e a Desbocuda? Você tá sabendo? Foi uma discussão das duas. Porque eu posso contar? Pode, claro. Porque ontem a gente tá fazendo aquela igreja e a Desbocuda, a bicha entrou no meio, como é a... A debochada. A debochada. Aí falou da menininha, achou que não gostou. Aí as que disseram, sei pra quem, sei pra quem, disse pra debochada. A debochada foi de uma satisfação com a... Com a Chocoban. Com a Chocoban e discutiram. Aí melhoraram a casa toda, jogaram coisa uma na outra, foi? Mas lá em cima eu fiquei caindo batendo. Isso não, foi pra filmar. Foi briga mesmo. Mas aqui foi confusão mesmo. Ninguém tava filmando, não. Não. E eu nem me misturo. Você sabe que meu problema é com essa daqui. E não me interessa, sobre... Platão, urgentíssimo. Agora na rádio. Maior confusão na outra casa. Maior confusão. Com vídeos e tudo, com provas reais. Temos provas. Vamos ir na rádio agora? Agora, vamos. Vamos agora. Vamos. Tá, então chama todos nós. Vamos jogar na outra rádio já. Ou na outra casa. Rádio, 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 rádio é barraqueira, rádio é barraqueira, rádio é barraqueira, rádio. Rádio não existe. Rádio é a mulher do rádio. Nem nasceu ainda. Vamos, passa pra aqui agora. Olha, 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 tua boca. Tá me procurando por quê? Tu também. Eu pego tua cabeça aqui, olha. Olha, tu pega a porta, tá aí, tá aí. Por que você, seu indiquetar ainda a minha vida? Velha, 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 solte. Minha canigola, minha canigola chega. Velha, 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 velha. Eu não abenço a meu lado não. Eu sou pequena, mas estou. Se mexer com a abelha, mexer com o baribão todo de barilha. E eu dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra não sair dela. E dizem que você dá uma vaca, leiteira. E eu dou um piru gordo desse jeito. Pra você comer o ano todo, desgraçada. Pois é, né? Coisa bonita. Estão tudo nas confusões, gente. Que é exemplo préstimo pro país. Você tem que ir lá pra vocês e ver que você é a dona da boca. Eu não sou dono de boca nenhum. Sou dono da minha boca. Sou boca nenhuma. Dono da boca deve ser você. Viu? Safadinha. Dono da boca aqui é a Bianca. É. Eu soube que a sua prima do interior já deve estar chegando, né, querida? Que você trouxe ela sem me perguntar, sem a minha permissão. Entendeu? Que eu soube que é uma má colega. Ela é má colega. Entendeu? Mentirosa. Ela é da natureza. Ela é da natureza. Que natureza? Ela é da natureza morta, natureza mórbida. Demônica. Hã? Demônica. Sim. Você trouxe ela. Você não me perguntou. Sua tia que me ligou dizendo que ela veio ser de bandido da banda de São Paulo dela pra cá. Você acha pouco os doidos, os estranhos, os esquizofrênicos que a gente aqui? Ela é o tempero. Tempero de quê? Pra deixar esse aqui mais louco ainda. Ah, deixar mais louco. Porque aqui não vai ser mais casa da Barra, em Barra de São Miguel. Não, vai ser na cadeia próxima. Tá arrependido em nome de Jesus. Só se for você e aquela corja. Ela vem pra arrasar pra arar. Não, mas ela não vai ficar aqui em casa, não. Ela vai ficar na casa de Gorete. Não, aqui não. Vai ficar você e ela. Você não trouxe? Pegue seus panos de bunda, vai ficar as duas na cadeia de Gorete. Pode me tirar daqui. Vai ser feia, pare. Vai ser bonita, ó. Enquanto isso, enquanto essa confusão toda acontece, a festa da realiza é montada, né? Tudo bem? Tudo jóia. Meu Deus, que é pano. Do nada, meu mundo de pano. É a jada do peito rasgando os panos. Porque é assim, meu filho. É a bagunça atrás da uca. E a rádio tá aqui com a corda toda. Já tá aqui. O pau vai chorando. O negócio é fortíssimo. Tem informações quentíssimas que ninguém sabia, mas que foram reveladas lá. Eu acho que você nem tá preparado pra saber. Tá preparado, é chocante. É chocante. É chocante. Então é melhor ter as delas aqui, hein? É, tem que trazer elas. Vá, busca as pessoas lá. Todas as envolvidas. Traga todos que tu for aqui da outra casa. Viu? É, chocante. No seu tempo. Qualquer lugar, sabe? É como se não bastasse. Lewis Cléia. Lewis Cléia. Chamou a prima dela do interior pra vir pra casa. A menina, se eu disseram, aqui você não fica. Entendeu? A prima... Sem se comunicar. Sem se comunicar. Sem se comunicar. A prima mal falada. A prima apocalíptica. Já foi presa. Mentirosa. Entendeu? Bandidinha sem vergonha. Entendeu? Golpistinha safada. E você vai fazer o quê? Você vai deixar ficar aqui? Não. Já acha pouco. É. Essa clínica de reabilitação. Já acha pouco psiquiátrica. Psiquiátrica. Entendeu? Falei com o Gorete. Vou deixar na casa de Gorete. Vou levar lá e vou ficar ali. Lewis Cléia e a prima dela. Vai ficar lá, né? Claro. É melhor. A quinta não é esse clima não, amor. Para de gordura ser nunca. Já vai isso. Você que não chegava voando. Eu jurava que era chegado voando. Eu ia tomar meu banho. Vai falar tudo. Agora todo mundo, eu quero que todo mundo, eu falo. Que todo mundo com o rabinho vai entrar. O pé na hora você não vai falar. É o que foi novo que fez, né? O que foi novo que fez, né? O que foi novo que fez, né? A outra casa tá me mostrando uma grande decepção. Cheguei. Então meu nome sempre rola na casa. Mas não deu jeito de fazer isso, cara. Você nunca consegue, né, amor? Você que consegue. Você que consegue. E não fala nada preto. Já fala nada preto pela guarda. Não, fala. Fala de quem. Só que a gente tá falando dela também. Mas não tem que ir. 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 Acho que o bom. Fala de todo mundo pelas coxas. Depois vem. Ah, eu vou dizer a Rafael. Ela fica querendo fazer a média. Fica querendo fazer a média. Chorando tudo. Mas ela fala de todo mundo aqui. E tem a te provar aqui, olha. Que eu gravei. Tudo, escondidozinho. Não é pra mostrar a verdade. É pra mostrar a verdade aqui, olha. Sim. Então pega aí. Isso não é sobre conteúdo, não. Isso não foi... Nada disso foi gravado. Não. Eu acho bom fazer uma cariação entre as duas. Chocobon e debochada. Chocobon. Tem o hábito de falar mal das pessoas por trás. E não sustenta. Aconteceu com a debochada. Ela ter falado da debochada. Chegou no ouvido da debochada. Debochada, quando fez o confronto com ela, ela negou tudo. Então a gente tem as duas aqui. E a gente quer saber também das outras pessoas envolvidas. Se a Chocobon realmente tem esse hábito de falar. Falou mal de Graciela. As pessoas disseram que ela fala mal de todo mundo. Só que ninguém tem coragem de dizer na cara dela. Só a debochada que teve. Então a gente quer saber se isso é verdade. Vem a cá, Chocobon. Inclusive, a debochada disse que estava cansada. De todo mundo fingir que nada estava acontecendo. E ela resolveu assumir isso. E hoje de manhã teve maior confusão. Eu pensei que ela estava gravando alguma coisa. Mas era briga mesmo, viu? É isso aí. Eu queria também que Graciela viesse, né? Graciela, vem pra cá, meu amor. Porque você também tem papo. E todas as pessoas de quem a Chocobon falou mal. Se pronunciem, por favor, tá certo? E contem sua versão. Ninguém tem coragem de falar aqui. Ninguém tem coragem de falar. Até Nida, até Nida, que é calada. Não, Eva, fala. Ah, não vai falar também. Então é muitas denúncias, né? Pra uma pessoa só. A hora da verdade chegou. Ela estiver chorando, mandando enxugar as lágrimas dela de cocodil subir. Que ela sempre chora, fingida. Ela me falou, ela me falou, Carlinhos, que tem uma mágoa, uma tristeza muito grande de você da voz de cara. Porque segundo ela, ela te ajudou muito, chorou abraçada com você. E você não grava nem com ela. Aonde foi isso? Aonde foi isso que ela chorou abraçada comigo? Eu não sou psicóloga pra estar lamentando ninguém. Pois. Segundo ela, segundo o Chocobon, você deve muito a ela. Ela só tem entendido da sua carreira artística. E ela diz que você é muito ingrata, nunca deu um obrigado. Eu não devo nada a ela. O que eu devo a ela é um obrigado, que eu tenho que ter gratidão primeiramente a Deus. Segundo a Carlinhos que me deixou aqui. E ao meu talento, que talento não se nasce. Ou talento não se conquista, não. Talento se nasce. Brilho se nasce. A pessoa não vai atrás e consegue, não. Ela tem que saber o que é o problema dela. É que eu sou da mesma cidade que ela. Passei dela e ela não me aceita. E aí, você deve aceitar o não. Vamos entender, vamos resolver o problema. Chegou mais uma envolvida na história. Graça e conta aqui pra gente a sua situação com a Chocobon. Gente, eu conheço a Chocobon de Adora. Inclusive, eu já havia me resolvido com ela. Eu já havia me resolvido com ela. Chocobon vem falando muito mal. Não só de mim como todos. Inclusive, eu já falei pra Carlinhos, pra todo mundo. Que a gente já conversou com ela. Só que não é de agora que ela vem falando. Já vem muito tempo. Só que na casa da outra temporada, eu tentei com ela. Eu falei, Chocobon, não me fiz nada. Mas me desculpe se eu lhe fiz. Ela chorou. Se desculpou comigo. Dois semanas depois, encontrei com ela no ânima. E ela falou que a Chocobon estava falando mal de mim. Eu falei, cara, como assim? Ontem dia, outro chamei. Ele falou, Chocobon, porque você estava falando mal de mim. Poxa, eu não me resolvi com você. É porque Chocobon, ela tem o que ver. Mas eu vou explicar o que eu disse a ela, pra não dizer que eu estava fazendo fofoca. Foi porque no grupo da Casa da Barra, Esculhambaram aí, me chamaram que eu queria ser a Bia Canicola. E me falou, Esculhambaram lá, disse que me ia dar pau com a viadinha, não sei o que. Aí ela foi na onda e botou o áudio também. É porque a pessoa foi ingrata, não sei o que. Porque eu fui e perguntei a ela, Esculhambaram com esse áudio, é pra mim? Ela disse, não, é pra Graciele. Como assim? É pra Graciele? Se na casa, na outra casa, na outra temporada, a gente estava chorando, você estava chorando realmente, eu fiz desculpa. E você, no outro dia, dois dias a semana, dois dias a semana depois, você estava falando mal de mim. É pra Graciele, porque a Graciele não foi grata. Grata, por que eu tenho que ser grata você? De que? Você foi falar de grata? Se for falar de gratidão aqui, você não vai gostar, porque eu tenho muita coisa pra falar, pra você mandar um áudio, dizer que eu não sou grata, eu tenho que ser grata de que a você? A nada, aqui, aqui, a nada. Entendeu? Eu não acho justo o que o Chocobão faz, não só comigo, como todos da casa. Não é só eu que tenho pra falar, não é só eu que tenho pra falar, tem outras pessoas que têm pra falar e que eu quero... Isso, Ben, antes de Chocobão se pronunciar, alguém mais quer dizer alguma coisa, quer falar sobre Chocobão? Chocobão, que eu acho que tem várias pessoas. Chome a Amanda que a Amanda tem. Amanda! Amanda! É, amiga! Agora eu acho que a situação tá ficando séria, porque a Anida, eu não vejo a Anida falar nada, ela não abre a boca, a Anida não critica, ela tá sempre de boa. Se a Anida quer falar, é porque o negócio é sério, deixa eu ver a boca. Mas, Ben, mas, se eu for muito claro, isso aqui não é encenação, isso aqui é as coisas que acontecem. É verdade. Então, isso não é uma treta fake criada, não é? É, é verdade. É, tanto que tem takes, eu peguei a sem take pra... Eu me levantei às vezes, eu tava dormindo, porque os seguidores que me mandaram os stories dela falando mal de mim, sem querer, a Vanessa gravou e saiu nos stories da Vanessa. Viu? Então, vocês não são... Minha querida, pode falar, pode falar. Calma, garota aí. Calma, garota aí. Calma, garota aí. Calma. Eu me lembro na cara dela lá desde o quarto, que eu não gostei, porque a Pony não merece o que ela falou. Então, eu gosto muito dela, mas eu não gosto da atitude e de humilhação. E tudo que... E como você, ela fez o que com você? Diga aí. sempre eu vejo alguma coisa que ela fala comigo por trás. Mas o que foi? Ela fala de mim, não, não, Ontem, a devochada me chamou pra me gravar um vídeo que queria me dar uma roupa, que gostava muito de mim. Aí ela disse assim, Nossa, gravou comigo logo cedo e não me deu uma roupa. Entendi. Então, gente, nós temos que crescer aqui através, é, crescer sem olho grande, um querendo derrubar o outro. Não é assim. Entendeu? Sabe aquela coisa chata? Sabe aquela coisa chata? Não, meu amor, mas ela tá falando de mim, não de você, não. Ela tá falando de mim, que eu marquei ela. Você fala chato. Ela tá falando de mim, que eu chamei ela pra marcar, ela não foi? Amiga, veja que meus stories estão ótimos, vou marcar você. Coisa que tem uma da casa, que a casa não tem coragem de falar. Ela fica toda a casa. Pronto, a Graciela já falou, ele já falou. Ah, o que faz quer falar? Espera aí. Rapidinho, deixa eu concluir isso, não vou esquecer. Eu quero falar. Eita. Eu quero falar, eu quero falar. Espera aí, ó, aí, o Carlinhos, deixa atenção. Ela toda hora, ela toda hora. Olha, deixa eu, pera aí. A senhora pode ver o fecho ligado, pera aí, por favor. Olha, é o seguinte, pera aí, sem confusão, organizar aí, eu queria tirar uma dúvida, Carlinhos. Chocobó, Chocobó, olha pra cá, olha pra cá. Você segue, vai. Não é graça não. Carlinhos, também eu queria tirar um duzento, eu queria que sei com você, e queria tirar essa dúvida também que eu tenho, de frente pra você, você vai falar agora. Tudo o que acontece lá na casa, se alguma pessoa vai fazer alguma coisa, a Chocobó diz, não pode que o Carlinhos falou isso pra mim, que não sei o que. Mas aí, ela pode. Não, mas em questão de, em questão de, de higiene, ela, não, mas não é só higiene, Toda hora ela chega dando uma bronca, dizendo que foi você que falou pra ela, que ela mandou, você mandou dar bronca na gente. Toda hora ela chega pra cá, eu vou ser, vamos ser mais claros, vocês dizem, vocês estão acusando a Chocobó, de falar mal de todo mundo. O que é que ela fala pra vocês, que ofende tanto? Cada um, cadê? Cadê os acusados? Vê aqui, cadê? Cadê? Vê aqui, conheci a debochada, ela pegou, chegou pra mim, falou horrores da debochada, e eu pensava que debochada, era uma pessoa horrível. O caucho, mano, sim, sim, aí, ela falava de ingratidão, que ela era ingrata, que ela tinha ajudado debochada, em várias fases. Ajudou em quem? E, infelizmente, a debochada pegou o valor na cara, e disse que não era verdade. Então, várias vezes, muitas vezes eu digo, chocobão, fica na sua, mulher, fica na sua, porque ela se promete, ela chega, ela grita, ela, ela, tá usando o seu nome, pra isso, né? A debochada, a debochada, ontem e ontem, tava toda triste, dentro do quarto, porque ela ficou, envenenar a Bianca, e ficar dizendo um monte de coisa. E outra coisa, o tipo de chocobão é assim, ela pode fazer, mas a gente não pode, porque a gente fizer, ai, se carninho souber, não sei o que, vai tirar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não foi, ai, pegou, quando eu ia subindo, ela botou um menino, pra mim já lá dentro, botou, botou, ela ia, ela ia pegar, ai, vou contar a rapaz, não sei o que, e já ia logo chorando, porque tudo que chocobão faz, é chorar, isso e aquilo, ela começa a evitar as coisinhas, e não segura, e toda vez, ela faz as coisas, vem atrás pra cá, pra botar a gente como culpado, pra gente ser o ruim, e ela ser a boa, ser a beleza de calcutar, e ser aquilo, e todo mundo já tá cansado, bora ser verdadeiro, bora falar, não é não, eu não sei o que, chocobão tem esse defeito dela, mas não podemos negar, que ela ajuda muito aqui em casa, o que a gente precisa, ela tá ali pra ajudar, pra fazer o que for, ela só tem esse defeito de ser falsa, de falar nas coisas, mas não adianta, não adianta você ajudar, e mais na frente falar do que fez, ou você ajuda de coração, ou você não ajuda, porra, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, vai falar mesmo, não me impeste não, não me impeste não, a respeito da Choco, desde quando eu cheguei aqui, ela não me deu assim, iniciativa, pra eu acreditar no meu sonho, eu acho que o sonho das pessoas, é conseguir, assim que eu chegar aqui na casa, ela fez, você veio pra festa, vai embora, eu não, moço, eu vim pra ficar, eu vou ficar no canto, ela fez, não tem quarto mais não, aí eu fico assim, veja aí como é que você faz pra ficar, qualquer canto, porque tem que saber se você vai ficar, não, o cara não tinha me chamado, o cara não tinha me chamado, aí, tudo bem, aí eu peguei, me emburaquei, no quarto de VT, com o Caipira, e fiquei lá no colchãozinho, que o Caipira compartilhou comigo, aí, tudo bem, só que aí, eu pensei que tá de boa, eu fiquei respeitando ela, teve um momento, que, teve o desfile, e aí, quando eu fui trocar de roupa, ela fez, você não tá no desfile, Adeudo, o desfile é só pros antigos, não tem nada a ver com o novato, você não vai fazer, o filho, Choco, eu tenho que fazer esse desfile, ela, você não vai, eu peguei e procurei, Rafael, Rafael, eu vou fazer esse desfile, não vai eu, Caipira, ela fez, vai sim, Rafael falou, vai sim, então gente, outra coisa, a chave, a chave lá quebrou, uma chave, quando foi abrir, quebrou, não tive culpa, eu só, titei, abri, aí ela, ah, por que quebrou a chave, não sei o que, chegou, Amanda chegou, e Amanda, a gente quer saber com você, o que foi que a Chocobon fez, contra você, na outra casa, fiquei muito chata da Chocobon, gosto muito dela, como a Gacelice, ela é uma pessoa maravilhosa, que eu goste de ajudar, mas a Chocobon, ter essa falha, da outra vez, eu falei no jogo da discórdia, levei como brincadeira, mas isso me xateou, por que a Chocobon, eu soube, ela estava falando de mim, que eu estava me achando, que eu só queria fazer vídeo, com os grandes, que eu não ando, chamando ninguém aqui, para fazer colabia com ninguém, que graças a Deus, eu não gosto disso, de estar crescendo, nas costas de ninguém, o único colabia que eu fiz aqui, acho que foi com a Andrea, e com o David, que foi nesse dia, eu estava gravando com o David, porque eu soube, que eu estava falando mal de mim, na casa, que a minha casa ia cair, que eu estava me achando, que isso aqui no outro, não levei com o coração, fiquei muito triste com isso, porque ela sabe, que eu não estou passando na cara, mas o que eu pude fazer, por ela no começo da carreira dela, eu fiz, certo, estou aqui para ajudar todo mundo, agora, o que vocês tiverem, me falar comigo, venha falar, porque eu sou muito transparente, não gosto de pôr-se para o meu lado, certo, e fiquei muito triste com isso, todos, por que todos, ficaram guardando isso durante tanto tempo, para o meu lado, para o meu lado, eu não aguardei, eu não aguardei, eu falei para a casa de hoje, sabe por que, eu acho que, não é questão de medo, nem de guardar, é questão de não estar com o Levi em trás, a questão só foi essa, e eu, inclusive, eu comentei com o Carlinhos, da outra casa, e disse, Carlinhos, está acontecendo algumas coisas na casa, o pessoal, todo mundo reclamando da chuva, algumas pessoas, inclusive, não só pessoas da casa, mas pessoas de fora, eu já conversei com vocês, sobre isso, na época da Vila, e lembra que eu disse a você, eu disse, pessoa de fora, que você viajou para Fortaleza, eu disse que você falava mal, de todo mundo, inclusive de mim, eu comecei com você, eu me dei uma mal, eu comecei com você na Vila, e aí eu olhando nos seus olhos, então assim, são muitos relatos, entendeu Choco, então o seu lado gigante, bom, é muito grande, mas esse lado da falsidade, é uma coisa que pese, é muita gente falar a mesma coisa, inclusive de gente fora da casa, não é fake, não é verdade, você sabe que não é, tem mais alguém com uma coisa, que eu acho que é bom, porque é bom, eu sou da outra casa, licença gente, eu sou novato aqui, estou curtindo muito, então, eu vou logar o ponto aqui, na outra casa, sempre foi uma loucura, né, cheguei agora, direto ao ponto, sempre tem, uma briga entre pônei, a senhorinha lá, a desbocuda, a janta, direta ao ponto, direta ao ponto, desde quando eu cheguei, a Choco me tratou bem sim, eu não vou defender ninguém aqui, tá, só estou falando o que eu vi, ela me defendeu e tal, ela só me deu um conselho de uma coisa, não tente, tipo, chegar no cardíaco sem me chamar não, isso aí eu entendi, ela quer me dar um conselho para o meu bem, eu estou fazendo, estou me divertindo, estou curtindo a vibe, é isso aí, só sei disso, ainda estou conhecendo todo mundo, obrigado por nada, vai falar, vai falar, tem que falar, fale, fale, eu fiquei sabendo, e a mandão também, que achou bom, achou ruim, porque você marcou a Ana Richelle, entendeu, cadê, fala uma hora, que você falou melhor para mim, ficou, achou ruim, porque você marcou a Ana Richelle, porque essa já chegou agora, e o cara já marcou ela, eu vou filmar minha casa também, e acho que você não ajudou a ela, ah, por isso que ela filmou, a mina, por isso que ela filmou a casa dela, a Ana Richelle, 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 me dá um pix, a Ana Richelle, me dá um pix, achando que eu só tinha essa roupinha, aí na brincadeira, Choco, você veio falar para a Simone Cantor, que você queria contar uma história para a Simone, para a Simone Cantor, que você queria contar uma história, do show que você foi dela, eu falei para ela, todo artista grande que chega aqui, você quer contar uma história sua, não, foi para a Simária, mas quem estava aqui era a Simone, foi, ela mesma, eu quero, a Vanessa quer falar, quer falar o que? Fale, eu só sei que eu não gravei, acho que eu vou falando de ninguém, nas minhas histórias, quem disse foi mentira, isso é, isso é mentira, da debochada, ela gosta muito de mentir, isso é recocada que ela tem, da, 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 é mentira minha, isso é, é recocada, da, não é recocada nada, eu tenho gravado para ver a tela, eu não sei dizer não, eu não sei dizer não, isso é mentira, eu não gravei, eu não gravei não dizer, eu apostei, eu só não vai para mostrar, eu só vou para mostrar, porque eu, porque ontem eu me envolvi na briga das velhas, ela, tudo que eu faço, porque você ofendeu a minha sogra você quer você quer imitar aqui a debochada quer imitar aqui é a bianca Nicole e a cabarela ela que fica mandando a Vanessa falar ela que fica o tempo todo falando isso por isso que ela falou ela não destratar ninguém falar a verdade tudo que chocou bom fez com a gente na outra temporada na outra casa não é doido vamos lá vamos lá agora eu vejo a gente na primeira casa eu acho que é com todos os novatos que ela faz isso sempre que tem alguma coisa que a gente vai ela não não é você é sem quem aí volta os mais antigos para ir na frente da gente que é o novato sempre com aquele menino o novato que tá de chapéu quando foi na brincadeira da Mara eu percebi isso que ela fez com ele ela fez a mesma coisa comigo eu fiquei muito magoada na primeira temporada na a hora de brincar que ele ia subir ele não não é você carlinho não me chamou carlinho não tava chamando ninguém pessoal que tava subindo botou o menino para sair e botou outra pessoa na frente dele a melhor pessoa na frente dele que tem mais seguidores na frente do menino e eu não me senti bem aí pegou botei ele para ir na minha frente eu disse não vou deixar todo mundo rir também eu vou por outro eu não quero o que ela fez com você sim ela fez com ela você ela faz essa minha segunda temporada ela chegou na festa da comida e ela eu acho que não ela chega fala coisa no meu ouvido na minha mãe e fala outra coisa olha toma conta da tua filha na carolina anda que você quer falar rapidinho o momento de falar agora o momento de falar agora chega para cá na carolina e não é cena viu tem isso e não é cena tem isso falar estranhinha estranhinha sei o que eu sei que eu sou uma estranha eu gosto muito de você mas suas atitudes queimam você chocobão da outra vez na outra casa eu fiquei muito triste todo mundo via chorando não era porque você ficava você não é integrante para por seu lugar no dia que a gente entrou no carro para ir para o triciclo você fez 10 anos do carro né você não é integrante o que você tem que entender que eu tô aqui representando minha filha então ainda não tem que ir e falar outras coisas que você e outra coisa na outra temporada todo mundo via brigando com a minha filha mas ninguém entendia que era você que fazia cabeça da minha filha para brigar comigo e eu brigar com a minha filha filha você ficava mais uma Ana eu vou dizer ela ficava Ana tu só tem essa mãe cuida da tua mãe não sei o que a gente sempre foi muito parceira eu e minha filha todo mas isso não é bom mas vem cá mas isso que a chocobão tá dizendo não é bom eu não entendi não eu cuido bem da minha filha assim que ela ficava falando como se minha mãe não cuidasse de vida aí depois ela falava aí depois ela falou isso para você ela falou isso para você mas é o que ela faz ela chega no meu ouvido fala uma coisa ó você tá crescendo você vai ter que se decidir você tem que ver o que é melhor a sua vida chega no ouvido a minha mãe aí fala mas toma conta jogada entre minha mãe filha ok mas isso aí eu acho que não tem nada demais eu não falei nada com a sua mãe então ela tava fazendo cara de todas as formas eu que minha filha falasse assim para mim manhã mas faça isso mas faça isso por mim mas eu tô aqui 24 horas eu não entendo qual é a sua necessidade de fazer intriga até entre eu e minha filha eu acho que a gente já tem relatos que você senta aqui eu acho que você é muito sério a eu vou falar um pouquinho ó veja só é na primeira segunda casa da barra quando eu cheguei aqui que teve um desfile né aí rolou um babado é eu ia ficar bom porque eu já tinha falado para rafael que ele disse assim rafael eu sou meu menino aí eu sou meu menino pra não poder vir entrar de moto pra poder ganhar o prêmio aí eu tava com o menino dentro da casa esse corpo fez assim quem mandou você pega esse macho não tá aqui dentro da casa eu fiz mas eu já tinha falado para rafael que eu ia chamar o menino porque eu eu tinha pegado tinha passado o brilho com ele tudo até a como o nome dela aí eu peguei mas a tua sorte aí eu peguei você vai falar meu amor aí eu tava chorando lá dentro do quarto que acho que ela veio falar demais porque aqui na casa todo mundo sabe eu não tô pra falar mal de ninguém todo mundo conhece meu coração tanto como eu brinco como eu dou atenção a todo mundo acorda de manhã abraço então o que ela fez com você ela só impediu do rapaz entrar com você não ela fez assim você sabe que carlinho não quer homem aqui dentro da casa não sei se ficou bom mas eu falei para rafael mas eu falei para rafael que eu ia entrar comigo de moto para poder fazer o que foi a cena não foi a cena foi apenas a cena e que eu vou na casa depois aí continuei na casa o rapaz continuou na casa não que eu pedi para ele sair de novo não vou dele para fora não mas ele não ficou porque eu tinha explicado para ele eu fiz olha hoje você vai entrar comigo e vai ter que sair na casa eu não sei eu não vou você não você não falou você me ouviu o meu 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 não foi não foi eu não sei eu não sei eu não sei o que tá acontecendo que o povo acha que tipo eu sou é porta vai aí eu peguei entendeu que tava acontecendo por aí eu peguei é porque chorando lá dentro do quarto chorei 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 Firstly eu vou te arrumando site é gente não acima que me ela voce eu vou te arrumando aqui no vídeo poeira antes do movimento choco bom tanto longe do que eu estou ogumando hippie χourt earmundo que quemph olique que ele ganhou por aí rocha um volume passado por aí toda vez 900 folgues Então, Chocobô, tudo isso que eles estão falando é mentira ou você realmente é essa cobra? Eu não sou cobra, entendeu? E tudo que estão falando é mentira. Eu e você, a gente resolveu. Você tem como provar, você tem como provar, eu acredito em prova, eu sou responsável pelo que sai da minha boca, não pela boca do sol. Eu estou mentindo, eu sou responsável. O que é isso? Que a gente conversou? Conversou. Agora eu falar de você, eu não falei não. Você tem a prova? Não, meu amor, prova se existe, prova se existe. Vou procurar Chocobô, Chocobô, Aracaju sabe quem é você, todo mundo sabe quem é você. Exatamente, por isso que ninguém gosta de você também, eu não tenho inimigo em Aracaju, você tem válido. E fale, eu não tenho inimigo em Aracaju, você tem válido. Falei, falo, 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 falo. Mentira. Falou, falo, 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 falo. Ela, ela é falo. Porque ela é falsa. Ela se aproveitou de mim na hora da inocência. Aqui, chegou para mim. Ela foi chamada para vir para a festa. É mentira minha? não, peraí não se meta, a sua parte já passou não se meta agora quem está falando aqui é a morena a Loura já falou a Loura já falou eu e você se entende depois eu e você se entende depois dominar então tem muita gente aqui que vai me defender vai tem Augusto, tem aqui ó, pronto, aqui chegou agora que eu não sou nada disso não quem está com inveja não sei se o senhor deu a ordem para a debochada dormir no colchão só sei que ela chegou no quarto onde a gente está todo mundo e disse, olha quem é que está dormindo nas camas eu disse, é eu, desbocuda, jana e debochada, a ela não, debochada vai dormir no colchão porque Carlinho mandou ela dormir no colchão e um menino novato ia dormir na cama, estou mentindo ladies, galera em momento nenhum eu não mandei ninguém é mentira eu não tenho eu não me deixei no salão de propósito eu não me deixei no salão de propósito eu não me deixei no salão de propósito eu só me deixei no salão de propósito eu só me deixei no salão de propósito eu nunca facile para as pessoas serem livres das suas verdades e em coisas que não vão poder mudar nunca, como a cor da pele. Então, eu acho que se isso estiver acontecendo aqui, é uma parada que não é... É a coisa que a gente mais abomina aqui na casa, Choco. Você mais que ninguém sabe disso. Por favor, presta atenção, Choco. Vamos voltar. A confusão de hoje com a debochada se deu por qual o motivo? Qual o motivo da briga de hoje? A briga da debochada foi portada aqui em um... É mentira. A briga da debochada não teve briga, sempre menti ontem, os seguidores mandaram para mim que ela estava agredindo. Para estar aqui para ser mentirosa e falsa, para não ser verdadeira, eu prefiro estar na minha casa. Mas você não é dinheiro, você não é, você se aproveitou, você se aproveitou do meu coração, como você, você para a porta, você gosta de usar. Aí eu disse que não queria o Pix, porque eu tinha roupa, graças a Deus eu tinha roupa, eu era pobre, mas eu tinha roupa. Ela chegou na minha cara, me escolha a boa porque eu não quis o dinheiro da mulher. É melhor ser honesta do que pegar um dinheiro que não vai ser útil na minha vida. Aí você viu, você viu. Aí mentira. Você viu. Foi chorar para Deus, mas disse no castelo. Olha, não disse no castelo. Mara justa. Vamos lá. Todo mundo já falou, agora a gente quer perguntar para o Chocobô. Eu acho que a gente já ouviu tudo, a gente já ouviu. A gente já entendeu a versão de vocês agora. Agora Chocobô. Se tem tanta gente falando isso de você, porque não é possível que todo mundo está em uma só voz falando isso de você. Não é mais fácil você realmente falar e se desculpar. Por que você faz isso com as pessoas? Me fala. Eu não falei nada. Eu só... Eu falei. A única coisa... A única coisa que eu tinha que resolver foi com o Carlinho, que ele me chamou e o Paulo estava. Que inventaram coisa de mim. Até hoje eu quero prova. E ninguém nunca me mostrou dizendo que tinha isso aí. Nunca. Eu me afastei das pessoas que estavam me magoando. Eu me afastei das pessoas que me usam, porque sabem que eu tenho um coração bom e faço tudo para todo mundo. Aí ficam fazendo isso por mim. Eu simplesmente sou sincera, Carlinho. Eu não levo nada. Agora você vai. Será que a Ju você vai ver? Está ameaçando, meu amor. Fala a verdade. Só tem o mesmo. Fala a verdade. Você vai me pedir na Ju. Num dia. Eu nunca precisei de você para nada, não, Chocobô. Eu era de mal de você. Eu voltei a falar com você duas semanas antes de vir para casa, porque você sempre foi traíra com seus amigos. Fofoqueira e mentirosa. Aí você estava dizendo aqui que eu lhe expulsei do camarim da banda. Eu lhe expulsei porque você aprontou várias vezes com a cantora e a cantora disse que não queria você no camarim dela. Porque não é de agora. Você fez intriga de Clancinha com Priscila. Você já fez intriga de várias pessoas. É mentira minha? É mentira minha? É mentira? É mentira? Você tem certeza do que você está falando? Não, olha pra mim. Olha o que você está falando. Olha o que você está envolvendo uma pessoa que não está presente para se defender. Viu? Você não está botando o nome do camarim mesmo. Eu não lhe expulsei. Eu só disse a você que não era para você entrar no camarim. Foi ela que falou isso. Gente, é o seguinte. A única coisa que ela falou mal da debochada para mim foi que a debochada tinha feito macumba para ela. Olha, você vai provar. Não tem o contra nada contra macumba. Agora, mexer com isso, eu nunca mexi não. Se eu não mexi para mais, não era para você ver o que eu quero fazer. A gente estava ali sentada na mesa. Se eu não fiz para mais, não era para você ver o que eu quero fazer. Amiga, você disse. Você estava com depressão que você... Amiga, foi no camarim que ela chegou na cara de André. No meio, todo mundo, ela disse. Eu tenho uma bala preta, acesa. E se não quisesse, ela disse, mas todo mundo lá. Mulher, lá no camarim. Mulher. Você falou para juntar a André. André pegou no seu pescoço. E, André? Lá no camarim. E eu tinha que ir para uma colher. O jeito eu não falei isso, não. Ela falou? Falou ali sentada. Quanto? Chocou bom. Chocou bom. Olha para mim. Amor, você nunca falou nada? Eu não... Não, da debochada eu falei. Muita gente tem que dizer que você falou algo. Não, da debochada eu falo. E falo mesmo porque ela é falsa e mentira. No camarim? Você falou que ele não lhe dá nada. Cadê? Nida. Você está aqui. Eu falo para a Nida. Porque ele não lhe dá nada. Porra. Dizendo que a gente está ganhando. Da Ana Richelle, você falou que ia fazer o vídeo. Falou para a menininha. Até a menininha ficou revoltada. A menininha falou. Mulher, que ele está dando. Ela porque ela merece. Eu acho assim, sabe? Ah, vou fazer o filho. Só uma pessoa está aqui. Exatamente. A gente vai fazer com a oportunidade que você está aqui. Pergunte para ela. Porque você está aqui. Você está chorando. Porque você foi chorando para a gente. Você foi chorando para a Deolanda dizendo que sua casa estava caindo. Mulher, agradeça a Deus pelo teto que você tem. Que sua casa está intacta. Sabe quantas pessoas que já tem uma casa e não tem? Por favor, mulher, não faça isso. Eu fui falar para ela. Porque a mulher... A gente é mentira. Porque a mulher disse que ia me dar um pix. Eu não precisava. Ela sabia que ela ia lidar. Caráter, caráter. Vale mais do que cinco mil reais. Essa senhora dela veio falar para a mulher, para a mulher, para a mulher, para a mulher. Ela é difícil também. Não, não, não. Não, não. É... É... Todo mundo pode descer, por favor. Desce. Pode descer, pode descer, pode descer. Tchau. Para quem fica ali? Tchau, Vanessa. Meu juiz aqui não aguenta mais nada. Olha... Olha, Rodrigo. Qual é o juiz que tu tem? Não conhece. Agora, agora, quando você for falar, você fala a verdade. Ela não vai assumir nada. E você também fala a verdade. Ela não vai assumir nada. Eu nunca falei mal de você, nem você sabe. Sempre lhe protege, fiz tudo por você. Viu? Até dar banho, você odeia. É o quê? Até cuidar de você, eu dei. E sua mãe fez uma mensagem de vídeo para mim. Só como é muito obrigado pelo ser para mim. Por isso que eu peguei o microfone e falei que você é gente boa, maravilhosa, mas que você é falsa. E eu sabia que esse dia ia chegar. Ah, então quer dizer que me chamaram para poder fazer isso comigo? Chocobon, sem vitimismo, Chocobon. Não, ela me chamou para fazer isso comigo. Não, não, sim. Não, aconteceu. E para quem você foi fazer isso? Você vai ter resolvido? Chocobon, olha só. Você gerou. É verdade, não é? Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Bom, Chocobon, isso não é brincadeira realmente. A gente foi chamada na outra casa, eu fui falar. A gente, quando viu o vídeo, achou que era brincadeira, a gente chegou lá e falou que não era. São diversas pessoas falando de você. Eu acho assim que a gente tem que ter humildade e absorver o que as pessoas falam para a gente crescer. Eu hoje, entendo que quando a pessoa vem me criticar, eu não vou atacar por ver o que é. Eu absorvo e tento melhorar aquilo. São milhares de pessoas, Chocobon. Não tem como a gente ir em contra, não é, Paulo? Isso, e Chocobon, quando a gente sobe, a gente ouviu as transversões. A gente foi atrás da desbochada e ouviu você. E as conversas que as pessoas falavam eram muito parecidas. Eram muito parecidas. Muito parecidas. Batiam muita. Muito. Então, é exatamente isso. Agora, você ser nobre, reconhecer uma falha ou erro, é uma atitude de nobreza. É muito nobre da nossa parte. Chegar uma pessoa que a gente reconheceu e pedir desculpa. É muito bonito. Não é feio. Não precisa você querer provar uma coisa. Se você... Oh, Flávio, eu preciso de uma coisa para você. Eu cresci só. Entendeu? Sempre as pessoas mandando em mim. Eu nunca tive voz para nada. E quem me deu a voz foi ele. No dia que ele olhou dentro do meu olho e disse, Chocobon, o Paulo estava e disse, está acontecendo isso. Ele olhou dentro do meu olho e disse, eu estou vendo a verdade, eu não sei olhar. Não foi isso? E me deu mais uma oportunidade. E eu não ia perder uma oportunidade, porque eu sei o meu valor. E eu não falei agora da desbochada. Tem muita coisa que eu estou muito triste com ela. Porque se ela está aqui, ela veio até a mim, nós duas se abraçamos. E eu disse, eu vou te ajudar. Senta ali naquela cadeira, faça isso e faça aquilo. Na hora do cuscuz, ela chegou e disse, Chocobon, estou com fome. E eu disse, pega aquela fruta e come uma banana. O carrinho foi até ela. Eu disse para ela tudo isso que ela tem que fazer. Não está entendendo? Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir aqui, não. A gratidão no coração. A gratidão no coração é uma coisa que a gente tem. Nosso espiritual a gente não tem. Aproveita essa oportunidade agora e cresça em cima dela. Melhore como se do mal. Procure as pessoas. É um sujeitão. Converse com as pessoas, sabe? Reconhecendo você. Porque muita gente fala a mesma coisa. Você não ganhou um apartamento. Você não ganhou uma casa. Mas você ganhou uma oportunidade nenhuma. Não esqueça de estar aqui. Essa oportunidade de você estar aqui é você quem faz. Ele deu a chave. Você abre a porta aí que você faz. Tenha gratidão no seu coração por Deus e por Ele. A gente não fala de quem ajuda a gente não, Chocobon. A gente não fala de quem ajuda a gente não. Entendeu? Chocobon, não sei se você lembra. Eu fiz uns stories só com a minha voz antes de vir para a barra. Falando, ela é tão legal, ela é tão burla, ela é tão galera. Ela acha que todo mundo está errado e só ela é certa. Você vê esses stories? Lá no meu apartamento? É uma coisa preta. Uma coisa preta. Pega para você, Chocobon. Você entendeu? Pega para você. Porque não é possível que todo mundo tenha alguma coisa ruim para falar de você. Porque eu sou besta. Eu entrego meu coração. Chocobon, Chocobon. Pada. Chocobon, pada. Eu não vou mais ficar aqui macetando. Eu acho que as pessoas já falaram o que tem que falar. Isso não é um tribunal. Mas tem horas também que as pessoas precisam entender. E que as pessoas tenham vozes para dizer para ela onde ela está errando. Para ela ter a oportunidade de melhorar. Porque eu acho que naquele dia, lá na vila, na porta de casa. Quando seguidores de fora, que você foi para casa lá em Fortaleza. Nos alertou dizendo que você falava mal da gente. E mesmo assim eu te dei uma chocobon. Pague. Por favor. Porque aí você fica testando o meu QI e parece que eu sou um bobão. Então assim, quando isso já estava saindo da casa. E mesmo assim eu dei uma chance. Porque eu sei que você ajuda. Porque eu sei que você é prestativa. Porque eu sei que você está ali com o Google. Sabe que também é o seu conteúdo aqui. Mas cara, parece que a gente está sempre devendo. Essa é a sensação que eu tenho. Parece que você ainda não entendeu que a gente não tem obrigação. Nem uma com você. E tudo o que eu faço é o que eu simplesmente quero fazer. É o que as pessoas mereçam. Eu não vou me retirar da casa. Mas eu vou deixar que o jogo da discórdia ou o público de casa analise a sua situação. Certo? Eu assim, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais saco para ficar ensinando uma pessoa que tem 40 anos o que é a vida. Eu só preciso choco apanhar uma vez. Uma vez. Duas a pouco. Eu posso apanhar por um novo erro. Mas apanhar uma, duas, três, quatro, cinco vezes pelo mesmo erro, minha filha. Aí já é horrível. E não tem nada a ver com o pulo. Não tem nada a ver com o que você passou. Porque todas as histórias aqui são tristes e medonhas. Se eu fosse contar a história de um pulo, não tem histórias aí que são mil vezes pior que a sua. Você sabe disso. Tá? Então a gente se vê no jogo da discórdia. Eu acho que você tem aí mais três dias para tentar convencer as pessoas de que você realmente é inocente. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima rádio. Tchau, fofoca! Tchau, fofoca! Tchau, fofoca! Obrigado.